Olá, sou o Luís Feijão e venho de Cabeça de Vilho. Sou agricultor por gosto, não troco o sul do campo pela cidade. Nas anteriores edições do programa, imaginei-me a descer aquela escadaria. Prefiro mulheres sensíveis e tímidas, porque me dão mais trabalho. Sou romântico e gosto de fazer as vontades. Além da agricultura, também pratico motocross, a minha grande paixão é o futsal. Já recebi convites para fazer parte de equipas nacionais de futsal. E um dia deste, ainda me vão ouvir cantar.